Cara, eu vim pra Gramado, eu trouxe só roupa de frio da Europa, porque tava frio em São Paulo, eu falei, Gramado, tem um só pra cada um aqui, eu não trouxe uma camiseta, uma calça jeans, você tá entendendo? Eu trouxe calça de couro, bota, cachecol, faz o quê? Faz o quê? Cuiabá ou Gramado eu vim? Vó, como é que é o negócio? O que que o ciririca é, vó? Fala, o que que ele é, vó? Ele tá sendo candidato pra senador no federal. Vocês votariam no ciririca? Que vergonha, gente, o que que é isso? Com certeza, vó, é uma vergonha mesmo. O ciririca pro, como é que é, vó? Ele tá pro onde? Ciririca. Vocês votariam o ciririca pra senador, gente? Pelo amor de Deus. É ciririca. E aí E aí E aí